Música Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço, fingo estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério, um mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho, dá a impressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho, você vem me dar um beijo e eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido, quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito e joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou, me deu tanto prazer A coração, tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Fiz tatuagem de amor no coração Fiz tatuagem de amor no coração Vamos lá.